Eu tenho para mim que faltou muita coisa para desenvolver. Desenvolveu sim, mas não tanto como merecia, como merece. Não sei porquê, porque nessa parte eu não entro, porque eu nunca fui governante, nunca tive parente governador, nem prefeito. Aí tem uns com altos e baixos que trabalham bem, tem outros que trabalham... O negócio é uma gangorra, né? Tchau!